e bom dia gente hoje vamos testar essa belezinha belezura aqui uma rossi essa rossi relíquia que consegui emprestada que daqui eu procurei é uma rossi johnny mais ou menos anos 80 aqui a belezinha esse é quatro e meio olhem a belezura desse bichinho quase 40 anos marcar rossi olha essa de mira ó muito fácil de regular levanta vai para frente e para trás para regular a mira mais baixa mais alta a massa de mira ó simplesinha nada de fibra ótica toda frescura dia de hoje essa coisa para macho vamos tentar fazer o até vou tentar fazer um agrupamento 10 metros com ela vamos ver o que vai dar é gente é um 40 aninho a mira tá ruim de mirar com essa de mira o grupamento é uma porquera tadinha então gente segundo deu um pouquinho melhor para não muito mas a bichinha até que atira com bastante força e lembrando que tem 40 anos então gente aqui ela rossi johnny não é 180 mais ou menos a mola 4.5 1.5 usei chumbin sniper 4.5 o único chumbin que acho aqui passei em 2 casa de direções mas o único chumbin que existe aqui na minha região é o sniper tadinho baratinho mas ruim também eu tô com uma caixa cheia de 5.5 não gosto de chumbin não não sei se é porque minhas carabinas são tudo magno mas até 10 metros para brincar tá bom mais de 10 é boa noite mas é isso aí que a gente tem aí vocês viram agrupamento ruimzinho ou por causa da carabina ou por causa minha também ou por causa da chumbin eu sei que escolhe vocês que escolhem o que que é testei a bichinha eu gostei dela 40 anos nas costas aqui aqui gente ela não é super precisa no agrupamento mas a 10 minutos para passar o tempo tá ótima vamos nós outra tampa agora as duas tampinhas vamos ver onde que ele vai sentir vermelha e branca tô gostando da velhinha gente tô gostando da velhinha gente então gente gostei dessa bichinha hein essa mola velha só precisava de mexer um pouquinho tampinha de garrafa 10 metros tranquilinho vou ver se consigo fazer um teste a 20 metros então gente tem uma tampinha de garrafa preta aí naquele coqueiro estão vendo a gente vai ver se consigo melhorar agora que ele tá com o telefone no trepé aí estão 20 metros vamos ver vamos ver vou tentar com 5 tiros eu acho que eu acho que não vai pegar não vamos ver lembra que tô tirando sempre com arroz e johnny em 1980 hein vamos lá primeiro tiro nada nada foi pertinho desculpa muito longe difícil saber pra onde ele vai terceiro tiro peguei o bichinho terceiro tiro já bichinho é danada mesmo tchau tchau